Isso é transversal, transversal a tudo, qualquer área do nosso país. Vivemos estes ciclos políticos, ou seja, que nos levam a um pensamento a curto-médio prazo. A grande questão, e a questão de dor, é então qual é a solução? Não a tenho, não me faço ideia. Eu acho que a democracia é o melhor modelo que nós conhecemos, na minha modesta opinião. Não quer dizer que não hajam melhores. Mas, que nós estamos por descobrir, como se tem vindo a provar em várias áreas. Eu acho que está muito relacionado com a participação dos jovens na política. Porque os partidos políticos e o governo no geral, eles no fundo representam-nos enquanto população. É para isso que eles existem, têm as suas ideologias e as pessoas, de certa forma, aproximam-se, ou desaproximam-se, por assim dizer, afastam-se, daqueles partidos com que se identificam. Quem beneficia de um pensamento a longo prazo, médio e longo prazo, são os jovens. Vamos ser honestos, não é? Eu estou na faixa, eu sou um bebê dos 90, não é? E, portanto, as minhas preocupações são muito diferentes das dos meus avós, naturalmente, não é? Agora, as minhas preocupações estão provavelmente muito mais alinhadas com aquilo que é a sustentabilidade económica e financeira do país, para os próximos 20, 30, 40 anos, porque eu vou estar ativo, não é? Eu tenho um interesse próprio, não é? Muito forte. E, portanto, eu acho que a primeira parte é tirar o ônus dos políticos. A primeira parte, geralmente falando, políticos. A primeira parte é pôr o ônus em nós. E nós não podemos começar a reivindicar A, B e C, quando os portugueses, no geral, não participam na política, não percebem a política e perceber o ônus está em nós. Nós é que temos que procurar informação. Também temos que exigir a informação, mas temos de a exigir, de forma compreensível, de forma clara, de forma transparente, mas temos de a exigir. Enquanto não exigirmos, na minha opinião, nós não temos autoridade para dizer o que é que seja, não é? Uma pessoa que não vota, não pode ter esta conversa, peço desculpa, mas não pode, não tem mínima noção do que está a falar, porque se não vota, duvido que seja informado. Porque uma pessoa informada, no mínimo, vai votar em branco, não é? Na minha opinião. E, portanto, acho que o primeiro passo passa pelo envolvimento das pessoas na política, especialmente os jovens. Porque depois começamos a ter peso, começamos a poder exigir, começamos a poder, de certa forma, pôr temas na agenda, não é? E pôr temas da agenda numa perspectiva de médio e longo prazo. Porque somos os principais interessados. Eu não sei os números de cor, mas a abstenção e a não participação política nos jovens é altíssima em Portugal e na Europa. Eu acho que grande parte da solução passa por aí. E acho que muitas vezes é a sociedade civil que se tem de chegar à frente e dar o exemplo. Os políticos vêm atrás. Os políticos levam para a frente os temas que estão na agenda política e quem os mete na agenda política somos nós e são os mídia. E, portanto, eu acho que a segunda parte da resposta é o papel dos mídianistas. Os mídia têm um poder incrível, que é, conseguem tornar os decisores políticos accountable, pondo os temas na mesa da forma correta. E existem, na minha opinião, mídia muito bons, mídia médias e mídia maus. É como tudo na vida, não é? E, na minha opinião, os mídia são tanto parte da solução como parte do problema. E, portanto, eu acho que, ponto 1, envolvimento dos cidadãos na política, especialmente os jovens. Ponto 2, uma ação responsável dos mídia em perceber aquilo que é fogo de vista, aquilo que se atira para a discussão política para distrair e aquilo que é, de facto, central e decisivo para a sustentabilidade de um país. E, por fim, pá, os líderes políticos têm de ser renovados, claro que sim. Mas, se conseguimos assegurar os outros dois, isso vai acontecer. Não podemos esperar que eu agora faça aqui esta entrevista, estou a falar contigo, o primeiro-ministro vai ver isto e vai mudar tudo. É pá, claro que não, não é? Claro que não. E, portanto, eu diria, pá, população, envolver-se, conhecer, exigir informação, mídia, colaborar nesse trabalho de uma forma séria. Os mídia têm pessoas extremamente inteligentes, não é? Eu não gosto daquela visão do jornalista que come tudo o que lhe dão. Eu acho que isso não é verdade. Acho que existem jornalistas e profissionais no setor dos mídia extremamente competentes com essa capacidade crítica de perceber isto é treta, isto é tema, não é? E fazer essa, dissecar um bocadinho. Pá, isso é treta, é deixar cair, que é a pior coisa que se pode fazer um político que está a tentar criar distrações, é nem sequer dar o eco. Agora, nós sabemos como é que o sistema está montado e nós sabemos o tipo de relações privilegiadas que existem. E aí há algum ônus das partes. E aí há algum tipo de relações privilegiadas que existem? E aí há algum tipo de relações privilegiadas que existem?